mas era melhor do que a gente tinha ano passado a gente tinha a Globo derrubando o Collor porque ele quis eu não sei se é melhor é pior do que isso, a Globo elegeu o Collor e depois derrubou ele, porque foi exatamente vocês lembram? eu não lembro tanto que eu mas no debate o último debate que era Lula e Collor todo mundo achava que o Lula ia ganhar aquela eleição e aí a Rede Globo fez um negócio, um esquema lá mostrando um aparelho de som que o Lula tinha querendo dizer que o Lula era rico porque tinha um aparelho de som e coisa e tal eles elegeram o Collor elegeram o Collor e aí depois o Collor se voltou contra eles começou a brigar com a Globo, aí a Globo foi lá e tirou o Collor quem manda essa porra aqui sou eu não existe internet não meu filho aqui é mundo antigo e assim era a política do Brasil naquela época mas eu não concordo que isso era melhor tá ligado? eu acho que o mais bagunçado que seja o mundo atual eu prefiro não, eu também acho a gente tá caminhando pra um lugar muito melhor o que eu digo é assim na época a alternativa que você tem entre ter um controle centralizado e deixar a sociedade aberta sem controle nenhum naquela época você ter o controle centralizado era melhor pela falta da informação hoje em dia eu acho que não é mais hoje em dia eu acho que isso mudou a internet revolucionou muita coisa né? revolucionou muita coisa a gente não sentiu ainda o efeito total da revolução da comunicação porque ela é um processo um pouco lento as pessoas demoram um pouco pra serem atualizadas do mundo novo né? e o Brasil é mais demorado ainda né? a maioria das pessoas não tem não sei se a maioria mas muita gente não tem internet de alta velocidade a gente tem a impressão errada que já tá todo mundo na internet conectado tá todo mundo conectado e não é bem assim né? tem muita gente que não tem ou por questão financeira ou por questão técnica não tem isso daí mas tem umas coisas que assim eu que vivi né? esse negócio trabalhando com informática e coisa de tal eu lembro da em 92 eu tava abrindo um escritório em Salvador da empresa que eu trabalhava na época e daí a gente precisava tinha uma impressora HP e não tinha um device driver dela a gente teve que mandar uma carta pra emissora pra elas mandarem um disquete pelo correio que levou duas semanas pra chegar o disquete com um driver caralho você consegue imaginar isso hoje? não existe isso hoje você vai na internet vai no site da impressora baixa em 2 segundos em 2 segundos você baixa isso é um grau de mudança e a gente tá começando a ver nas outras coisas também no próprio direito agora com os processos eletrônicos a coisa é muito mais fácil antigamente você quer pegar um processo de alguém tinha que ir lá no fórum lá no tribunal e fazer pedido e ficar esperando e não sei o que lá uma fila de gente pra pegar o negócio pegar aquele calhamaço de papel desse tamanho hoje em dia não você vai na internet ali vai lá no processo baixa pronto acabou tá com todas as informações ali é muito mais rápido né tudo é impressionantemente mais rápido isso gera um ganho econômico porque fica muito mais barato fazer a coisa muito mais rápido fazer tudo né então assim eu concordo a gente não sabe ainda o quanto que vai mudar vai mudar muita coisa a internet a gente tá começando esse processo a gente tá no início né é igual você pensar lá na Escócia lá quando o cara lá inventou o Teara Vapor né já foi uma revolução na época mas o pessoal não percebeu aquilo ali meu amigo era o iniciozinho do iniciozinho do inicio da revolução industrial que ia mudar hoje em dia a gente tem um monte de coisa aqui eletrônica coisa e tal produzida em larga escala em segundos escala por máquinas por robôs em segundos baratíssimo se você comparar com o que era antigamente na época você tinha camisa tecido era caro pra caramba porque o tecido era feito manualmente tinha aquela o Tear manual era tudo muito caro quando criaram o Tear automático baratinho tecido virou um negócio muito mais virou só a questão de você plantar e colher plantar, colher botar na máquina e fica pronto GG, acabou tá lá tecido de qualidade em vários modelos exatamente ou seja mudou totalmente a sociedade nossa mudou urbanização as pessoas passaram a mudar morar nas cidades muito mais do que morar no campo muito mais do que cuidar da agricultura pessoas passaram a precisar trabalhar muito menos do que precisavam antes pra sobreviver antigamente era uma luta o cara tinha que trabalhar sei lá 10 horas por dia pra se manter vivo não é pra acumular riqueza não hoje em dia se você trabalhar certo se você trabalhar inteligentemente se você trabalhar alguma coisa que gera valor pra sociedade você pô não tem muita dificuldade e cada vez tá mais abertas as oportunidades hoje você pode entrar num tutorial e descobrir como que monta uma placa isso é outra coisa também que eu fico impressionado com isso também é outro assunto ah meu celular deu defeito como é que eu abro o celular pra trocar bateria você vai na internet tem lá explica passo a passo se você quiser fazer é chato de fazer pode ser que seja melhor você levar na loja mesmo pra loja fazer a maioria das pessoas prefere essa roda prefere isso mas se você quiser você vai lá no coisa e só o fato de você poder se você quiser manualmente diminuir o preço de quem faz profissionalmente porque pô se eu colocar um preço muito alto aqui pra só abrir o celular as pessoas vão abrir elas mesmas exatamente é verdade e é curioso que é sempre indiano que tem esse tutorial cara esse tutorial de abrir iphone abrir telefone a índia é forte é forte em hacking também né tem muito é tipo uns call center de hacking a China a índia é a próxima potência meu amigo o que é a China hoje vai ser a Índia daqui a um tempo não tenho dúvida nenhuma já tem até o movimento das grandes empresas de abrir fábricas na Índia né é porque a China já tá meio que dando umas cambaleadas aí né você viu o negócio da Evergrande lá me conta mais eu não conheço eu já ouvi falar desse nome mas eu não sei exatamente o que aconteceu então Evergrande é uma grande incorporadora lá na China vende apartamento igual qual empresa que teria aqui no Brasil JB não explique o Lula ganhou uma grana qualquer nome Odebrecht Odebrecht mas Odebrecht eu acho que é mais pra obra do governo lá é mais pra prédio qualquer um qualquer prédio enfim é uma construtora dessas é uma incorporadora dessas lá grande lá na China acho que é a segunda maior alguma coisa assim ou era e de repente o governo chinês lançou umas regras novas lá no mercado justamente porque havia um super endividamento dessas empresas e aí essa empresa de repente não conseguia mais pagar as dívidas que ela tinha e aí o que aconteceu ela tinha um negócio que ela vendia cotas de empreendimentos pras pessoas pros chineses lá pensa o seguinte um apartamento lá na China é visto como um investimento aqui no Brasil também você pode investir você pode comprar um apartamento pra investir mas um apartamento é muito caro de repente você não tem dinheiro pra comprar um apartamento é economicamente hoje não vale a pena mais comprar casa e apartamento eu também acho que não mas assim tem gente que gosta e lá na China como tem muito poucas opções de investimento o pessoal fazia muito isso então eles tinham eles vendiam tipo um pedaço do empreendimento não era um apartamento inteiro que você comprava você comprava um pedaço depois quando ficasse pronto e fosse vendido você ganhava como se fosse um fundo imobiliário um fundo imobiliário alguma coisa assim e vendia pro pessoal lá da os próprios empregados empregados da empresa compravam o pessoal e de repente como ela ficou não conseguia pagar mais o negócio sem dinheiro começou a não conseguir pagar esse pessoal e aí começou a gerar um efeito em cascata por quê? porque o pessoal não confiava mais na empresa porque ela tava endividada você vai comprar um apartamento de uma empresa endividada? não vai não sabe se você vai receber aquele negócio meu dinheiro vai virar pagamento de dívida virar lixo não vou fazer isso aí isso acabou também atrapalhando as outras empresas imobiliárias de lá porque lá era muito comum o pessoal investir em imóveis e coisa e tal e de repente começou a todo mundo ficar com não querer comprar apartamento novo porque pô peraí né eu vou perder meu dinheiro e daí começou a dar dificuldade nas outras empresas da área também do setor também então originalmente foi essa empresa que teve problema mas isso meio que espalhou para as outras lá e é uma bolha que tá crescendo lá ainda a gente não sabe ainda não estourou a bolha porque eu lembro que teve uns problemas ela já faliu já quebrou já tá quebrada não faliu completamente não fechou completamente porque o governo chinês tá mantendo a coisa viva mas já deixou de pagar um monte de coisa esse negócio do governo chinês é sinistro né os caras literalmente montam cidades fantasmas porque eles falam assim ó tô dinheiro aí monta vários prédios aí que eu sei que as pessoas vão habitar mas ninguém habita no final das contas e aí você cria uns conglomerados de prédios vazios e aí não vale nada quando chega nesse momento que agora o valor do imóvel enquanto o valor do imóvel tava subindo beleza aí eu comprei um apartamento numa cidade que não tem ninguém mas beleza o valor tá subindo tá joia tá investindo meu dinheiro lá no momento que o valor começa a cair aí você fala vou vender vai vender pra quem? quem vai querer comprar esse troço? ninguém mora lá ninguém mora na cidade você não vai querer ou seja isso tá arriscado gerar um problema muito grande na economia chinesa né o fato todo é o seguinte a China cresceu de forma espetacular se você pegar aqui do ano 2000 até o ano 2010 2014 ela cresceu de uma forma que mas isso pode ser muito atribulado atribuído pelo globalismo né ou existiam muitas empresas que estavam abrindo fábricas na China e porque era mais barata a mão de obra então houve uma injeção de capital estrangeiro gigantesco e aí os caras falaram ah é isso vai continuar pra sempre mas uma hora acabou já abriram todas as fábricas que tinham que abrir começaram a ver outros países pra abrir e aquele boom econômico que era movimentado por essa abertura de empresas de indústrias acabou exatamente ou seja a China vai ter problemas como é que ela vai resolver esses problemas a gente não sabe certamente a economia lá não tá indo bem e aí o pessoal tá começando a ver justamente a Índia como uma alternativa né porque a Índia tem basicamente a mesma coisa que a China uma população muito educada o pessoal lá tem um nível relativamente alto educacional e coisa e tal e é uma democracia mão de obra barata e é uma democracia o que é muito melhor uma democracia cheia de falhas também uma democracia tipo a brasileira tipo a brasileira cheia de probleminha não tá muito bom aqui não tá muito bom ali mas tá indo é melhor do que a China pelo menos o pressuposto é uma democracia não é um grupo de ditadores que decidem tudo você tem um pouco mais de estabilidade do que na China porque na China esse negócio de você ter uma ditadura coisa e tal parece que tá muito estável mas aí dá uma loucura dessa vai que o Xi Jinping resolve invadir Taiwan alguma coisa e tal alguma coisa desse tipo que é possível 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 é não tem a dúvida já tentaram já puseram o pezinho na água ali pra ver como que seria né é aquilo que você falou né essa guerra da Rússia na Ucrânia certamente foi um serviu de alerta pra eles ixi, esse caminho aqui pode dar merda pode dar ruim até porque você acaba de assistir um corte do Monarch Talks agradeço demais mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões você tem que ir lá no rumble.com barra Monarch pra não perder nada segue a gente lá a gente lá